Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como você pode oferecer peixe para o seu pet. Bom, os peixes eles têm que ser oferecidos sem espinho, principalmente, e a recomendação é de uma a duas vezes na semana. Como que a gente deve servir? Eles moderadamente cozidos. A gente fala para sempre cozinhar com um limãozinho cortado no meio para evitar o cheiro. Quais são os peixes que você pode oferecer para o seu pet? Você pode oferecer pescada, merluza, polaca do Alasca, San Peter, namorado e vários outros peixes aí. Esses são só alguns dos mais conhecidos que você pode usar como opção aí na casa de vocês. Lembre-se, sempre sem espinho, combinado? Tchau gente, espero que vocês tenham aprendido.